Fala galera, tudo bem com vocês? Está no início a mais uma pescaria Dessa vez, praia de Jacumã Vamos ver o que o Guilherme vem trazendo aí Que ele já está Começando, arremessei, ele correu para recolher Vamos ver o que é que vem Segura Guilherme Desde já galerinha, obrigado a todos Obrigado por cada um de vocês que se inscreve na minha plataforma Deixe seus comentários Como é? Aperta no botãozinho vermelho Deixe o coraçãozinho Tamo junto, que Deus abençoe cada um de nós E lá Guilherme Deve estar perto já Como é? Fala alto Até o próximo dia Vamos lá, ver o que vem Vai filho, vai filho Vem peixe mesmo Olha a alegria galera Olha a alegria desse É isso aí galera Os bons incentivos A gente ensina as criançadas Pescaria Primeiro o peixe dele O que é que você tem a dizer para a galerinha? Peixe Também não se esqueça de curtir Curte lá galerinha Olha Grande viu Grande Olha a alegria O que é que você tem a dizer para a galerinha? Olha a alegria